3 ladrões em duas motos abordam um ciclista e roubam a bicicleta dele. Dá uma olhada nisso. O assalto aconteceu próximo ao Centro de Exposições Imigrantes, na região do Jabaquara, na Zona Sul. Os criminosos fogem pelo acostamento, carregando. Que beleza, né? Como se fosse bonito, como se fosse legal. O ciclista todo equipado, pedalando, os caras passam de moto armados e levam a bicicleta. E daí você pensa, se aconteceu isso com o ciclista, o que não vai acontecer, ou pode acontecer, com todos esses motoristas que estão parados no congestionamento, com a família, carro carregado cheio de cor.